Se você chegar em casa e teu filho pegou um arame e riscou tua geladeira, você vai dar um sorriso feliz da vida. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom pessoal, vou contar pra vocês hoje uma história muito interessante, uma história que aconteceu comigo em consultório, mais ou menos lá pro interior do Paraná, próximo a Curitiba. E essa história me trouxe um aprendizado muito legal, conseguir ajudar essa paciente de uma forma talvez nem tão médica, mas uma forma mais de sabedoria popular, de conhecimento de vida, agregado de vida. Aí muita gente fala assim, quem que você pensa que precisa falar de sabedoria? Porque você é muito novo. Gente, eu acho que sabedoria tem a ver com uma idade, porque assim, se você sempre está aprendendo coisas novas, obviamente, cada vez que você fica mais velho, mais adulto, você fica mais sábio, porque você está sempre aprendendo alguma coisa. Agora, não é a realidade da grande maioria das pessoas. Dia após dia, a pessoa não está aprendendo nada. A pessoa está enfrentando dificuldade, não está aprendendo nada. Ela está só se deteriorando, deteriorando. Essa pessoa está ficando mais sábia? Não está. E eu conheço muito menino de 14 anos, 16 anos, 17 anos, extremamente sábios. Então, sabedoria tem muito a ver com o mundo, porque cada vez que você fica mais velho, você está aprendendo mais. Mas isso não diz que alguém sábio é obrigatoriamente velho de cabelo branco. Então, essa paciente chegou no consultório, uma paciente obesa, uma pessoa do pescocinho truncado, e aparentemente super saudável, tirando a questão da obesidade. Gente, obesidade é sim uma comorbidade. Obesidade é sim uma doença. Não existe mais essa história de que excesso de peso é sinal de saúde. Não existe. Quem tem excesso de peso tem risco aumentado para várias doenças. Várias e várias e várias. E hoje, a obesidade vem se tornando uma das principais causas de morte nas pessoas adultas. Então, quando eu chego aqui e conto uma história dessa, falo que a pessoa... Eu não estou criticando você que está acima do peso, de forma nenhuma. Mas eu quero alertar você que é bom acordar enquanto é tempo. Todo mundo consegue emagrecer. Todo mundo pode emagrecer. Ai, Rafael, mas eu já procuro um bom profissional. Você vai chegar em um momento que você vai encontrar alguém, vai conseguir perder peso, e vai conseguir ficar mais saudável. Eu não estou pedindo para você ficar com a cinturinha de modelo. Não. Às vezes, se você perder 5 quilos, 4 quilos, 3 quilos, você já vai sentir a melhora na tua vida. Essa paciente chegou, não tinha diabetes, não tinha hipertensão, era uma paciente de 30 e poucos anos, e falou assim, ó, doutor, eu vim aqui, talvez você não vá conseguir me ajudar, mas eu tenho muita vergonha de me relacionar com algumas pessoas. Aí você já começa a pensar, ah, será que é cândida? Será que há algum problema na parede vaginal? Sei lá, alguma coisa que traga vergonha para ela. Mas não era. E ela veio me falar de um problema que muita gente tem, que é roncar. Aí ela falou para mim que sempre, ela se lembra, né, os namorados começavam a dormir com ela e reclamavam, olha, você ronca demais, tá difícil. E aí alguns namorados até dormiam em outro quarto, quando eles iam dormir juntos. E daí, ela começou a namorar um cara, o cara aparentemente não ligava para essa característica que ela tinha. E aí esse cara foi, 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 se casaram, tiveram um filho, e um dia o cara chegou para ela e falou assim, ah, não dá mais, eu não consigo mais dormir com você, porque você ronca muito. E ela ficou extremamente fragilizada, triste, obviamente, por tudo isso que ela falou para ela. E aí ela falou, ah, mas vamos fazer um, dorme em outro quarto, a gente separa os quartos. Ela falou, não, eu não vou, eu não quero dormir separado da minha esposa. Enfim, perdeu o marido. O marido saiu de casa, porque ela roncava muito. E aí foi nessa época, ela entrou em depressão, ficou triste, até que uma amiga dela falou assim, olha, procura um médico, porque isso aí tem solução. Ah, tem. Eu fico assim, imaginando, hoje, não tem desculpa para você não pesquisar alguma coisa, porque, se você está doendo a unha do pé, você vai lá, causas da unha, dor na unha do pé, você já chega no Google com um monte de causas. Essa mulher, sempre com esse problema de roncar, etc, etc, ela nunca pesquisou, nunca foi lá, nunca pesquisou, foi deixando, 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 até que ela perdeu o marido, e a amiga chegou e falou. Então, ela chegou no meu consultório para isso. Note, que é uma paciente, que não é assim, ela não tem só um problema, não é só o fato de roncar. Essa paciente, aparentemente, ali na minha frente, era uma paciente muito acomodada, porque ali, estava com 30 e poucos anos, diz que desde os 20, roncava, né? Porque 20, que ela começou a dormir com o namorado, e depois começou a ouvir o que ela roncava. Nunca procurou ajuda, nunca procurou pesquisar o que era aquilo, então, perdi a namorada, perdi a namorada, perdi a namorada, perdi a namorada, encontrou o marido, casou com o marido, tá? Não quero tentar uma solução, não, não deu certo. Então, essa é uma característica muito comum das pessoas, o comodismo. Você sabe que tem alguma coisa de errado com você, mas você não procura ajuda. Uma, muitas vezes, por medo de confirmar aquilo que você tem medo de ter, e outras vezes, por preguiça, de sair da zona de conforto, de fazer um tratamento, de fazer alguma coisa. Aí, conversando com essa paciente, falei pra ela que eu era um médico geral, eu poderia ajudá-la em alguns passos que ela poderia dar, porém, quem cuida mais, com mais exatidão, são as pessoas, os otorrinolaringologistas, é quem estuda essa região aqui, por dentro. E ela, mas eu não tenho condição de ir no otorrino, e indicar um paciente pra otorrino, por causa de, por roncar, eu não sabia, assim, se ia ser muito rápido, geralmente ia ser muito demorado. Então, falei, vamos começar a fazer um tratamento aqui. Aí, comecei a falar com ela, primeiramente, perder peso, porque quando você dorme, você relaxa a musculatura. Se você tem peso, ela cai, e aí o ar vai sair da tua traqueia com dificuldade, é onde faz esse barulho, quando você dorme. Então, a gente, emagrecer, então, encaminhei ela pra um nutricionista, pedi pra ela começar a fazer exercício físico, pedi ela pra dormir com dois, três travesseiros, pedi pra ela, é, uma série de coisas mais básicas, antes de pedir uma polisonografia, um exame mais, é, aprofundado do sono. Essa paciente foi, né, fazer o que ela tinha proposto a fazer, voltou, ah, eu não dou quanto de perder peso, mas perdeu um pouquinho de peso e tal, e continuava roncando. Como é que ela sabia que ela continuava roncando? Porque o filho dela começou a dormir com ela, depois que ela ficou, é, separada. Então, ah, até meu filho acorda, né, filhinho de cinco anos, seis anos, mãe, mãe, você tá roncando, mãe, acorda. Quem nunca dormiu perto de alguém que ronca? E o ato de roncar, ele tá mostrando pra você que tem alguma coisa de errado ali. Excesso de peso, tá, muito tombado pra trás, alguma coisa. Nesse caso, né, continuamos ali a investigação, vai pra cá, pra cá, vamos fazer, emagrecer tudo, nenhuma coisa ajudou a resolver essa mulher a parar de roncar. Aí ela chegou um dia, porque tem um aparelho. Existem alguns dispositivos no mercado que você aumenta aqui as narinas, né, a abertura delas, então tem um, eu já até usei isso aí, um de silicone, né, coloca aqui, eu usei porque eu pra fazer exercício físico. Então pra aumentar a entrada de ar na minha cavidade respiratória, então eu colocava aqui, ó, era um dilatador nasal, por dentro. Aí tem um que você põe aqui, tipo um ganchinho, estica, e aí você prende com uma fita aqui, então ele deixa teu nariz assim. Isso vai resolver se você tiver obstrução de septo aqui, ó, se o teu desvio de septo, ou seja, tem alguma coisa aqui no teu nariz, nessa cavidade, que impede o ar de subir e de entrar e ir até teu pulmão. Se o teu problema é aqui, por excesso de peso, etc, etc, não adianta, você não adianta, não adianta colocar aqui que vai. Então isso é uma série de fatores, não é só uma causa. E existe hoje os famosos CPAPs, que são aparelhinhos, que você coloca aquela máscara, amarra na cabeça, e aí ele empurra o ar no teu pulmão. E aí você consegue aquela noite tranquila, porque você tá jogando o ar com muita pressão dentro do teu tronco, da tua árvore respiratória. E aí você não vai roncar. Eu conheci um senhor, um cara, que ele usava esse aparelhinho. E ele falou pra mim, ele falou, Rafael, existe minha vida, eu nasci duas vezes. O dia que eu nasci lá na minha mãe, e o dia que eu comecei a usar esse aparelho. Porque eu deito, durmo, e acordo pleno no outro dia, feliz, porque eu tive uma boa noite de sono. E aí, quando eu não usava isso aqui, eu acordava cansado, com dor de cabeça, com enxaqueca, pra perceber que todo dia eu acordava, ficava o dia inteiro sonolento, bocejando. Hoje não, hoje eu tenho qualidade de vida. Dormir, dormir com qualidade, é necessidade básica do ser humano. E se você tá acordando cansado, tá roncando, tá se debatendo quando você tá dormindo, procura um médico, pelo amor de Deus. Porque você pode colher sérias consequências disso. Até o formato do rosto, pode ficar alterado, quando você tem dificuldade de respirar, só pra você ter noção. Tanto que esse negócio aí é complicado. Então aprenda a levar isso aí pra tua vida. Respirar, é gostoso demais. E quando você tá dormindo, você deixa o subconsciente tomando conta, e aí você perde essa capacidade, de poder ajudar o seu corpo, quando você precisa. Quando você tá dormindo, não. É o subconsciente que tá mandando você respirar. Resultado, essa paciente voltou, não resolveu. Existem até, existem até alguns, algumas capacetes assim, que você coloca assim, pra obrigar o teu corpo a ficar assim. Funciona. Sei lá. Algumas pessoas, pra algumas pessoas funciona, né? Pra outras não funciona. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Essa paciente foi encaminhada pro serviço de otorrinolaringologia, perdi contato dela, né? Porque depois que vai pro especialista, depois o paciente geralmente não volta mais ao consultório. Mas, trazendo aqui pra outros vários casos, que eu vi na minha vida, cirurgia. Então tem muita gente que tem obstrução aqui. Então é um otorrino, que tem experiência com cirurgia de nariz. ou um cirurgião plástico também, que tem experiência em cirurgia de nariz. O que que se faz geralmente? Faz uma tomografia computadorizada de face, pra tirar uma foto de como é que você é por dentro. Aí, às vezes, os ossos estão todos assim, ó. Aí o cirurgião plástico quebra esses ossos, faz um fluxo gostoso de ar por dentro, pro teu pulmão. No caso do... Outros casos que podem acontecer, né? No caso do otorrino, esse CIPAP, essa máscara laríngea que você coloca aqui... Não, máscara laríngea não, desculpa. Essa máscara facial, que empurra o ar pra dentro do teu pulmão. Entendeu? Agora, gente, dependendo do teu caso, dependendo do teu caso, é perder peso. Só perdendo peso, você já, já melhora essa parte de ficar roncando. Às vezes, a postura na cama, você dorme com o pescoço caído pra trás, vai roncar. Aí não tem como. Então, sempre é importante descobrir qual que é a sua causa, porque às vezes a sua causa, se você tem um leve obstruçãozinha nasal aqui, como é meu caso, eu uso esse daqui, coloca aqui, custa quatro, cinco reais. Coloca aqui o negocinho aqui, amarra com a fitinha aqui, fica aquele negócio assim, ó, a noite inteira. Que delícia. Quando eu vou correr, às vezes eu vou correr, coloco. Parece que o ar vai lá no pulmão quando você faz isso aqui. É porque o meu caso, é desvio de septo, é aqui, o meu caso é cirúrgico. É fazer uma cirurgia plástica no nariz aqui, tira aquilo ali, tá pra resolver o problema. Outras pessoas são outras causas. Então, você precisa fazer isso com o médico. Um amigo meu, me ligou esses tempos, ah, Rafael, eu tô roncando demais, minha namorada tá reclamando, o que você me fala? Ah, te fala que você precisa procurar um otorrino. Aí ele foi, aí pediu uma polisonografia, que é um exame, aquele exame que você dorme lá na clínica, com aquele tanto de aparelhos, então, no seu cérebro, tudo pra ver como é que é a sua qualidade do sono. Aí depois, ele pediu uma tomografia de face, e ele tinha tanto desvio de face, quanto problemas, é, na laringe dele, né, excesso de peso, muita coisa ele tinha. Resolveu o problema, Rafael, ainda ronca um pouquinho, mas diminuiu 90%. Gente, dormir perto de uma pessoa que ronca, é complicado. Fazendo uma reflexão com essa história, rapidinho, o vídeo já vai acabar, por que que o marido casou com essa mulher, se ele sabia que ela roncava? Gente, eu sempre falo isso nos vídeos, a nossa mente, ela trabalha com algumas, alguns filtros, né, porque a gente não pode saber tudo que tá acontecendo no mundo, tem que filtrar, que senão a gente fica doido. Ela trabalha através da generalização, através da omissão, e através da distorção. Quando você tá apaixonado por alguém, meu amigo, você não vê chulé, você não vê feiura, você não vê coisas que te incomodam, você só vê o positivo. Tá ali, ai gente, eu tô apaixonado, ai, ai que coisa mais fofa, o ronca até fica fofo. Depois de um certo tempo, essa característica, essas características, antes não percebidas, não conscientizadas, elas vêm à tona, porque diminuiu aquela paixão. A distorção, ela vai tirando, vai saindo. E aí você fala, Jesus amado, e essa pessoa ronca demais, eu não tô dando conta, a ponto de você implicar com a pessoa, e não querer mais, nem olhar na cara da pessoa. Processo de distorção, terminou ali naquele caso. Isso acontece em todas as áreas da tua vida. Quando você tá feliz, felicíssimo, Fael, tô ganhando bem, ai, comprei um carro novo, paguei minhas dívidas, eu tô feliz. Você vai distorcer tudo positivo. Se você chegar em casa, e teu filho pegou um arame, riscou tua geladeira, você vai dar um sorriso, feliz da vida. Agora, perdeu o emprego, endividado, chega em casa, vai bater na criança, você tá distorcido pro outro lado. Se você entende, como é que funciona a tua mente, a tua vida, ela adquire o poder, porque você tem o poder da tua mente. Só você tem, só você tem. Sabe uma frase, muito interessante, eu acho que foi o Dalai Lama, que falou essa frase, o melhor defeito, é o meu, porque eu posso mudar ele. O defeito dos outros, eu não posso mudar. Se você sabe que existe a distorção, toma cuidado, quando você tá muito feliz, e ficar tomando atitudes, comprando, passando cartão de crédito, porque você tá distorcido. E da mesma forma, quando você tá muito implicado com alguém, tá com muita raiva de alguém, às vezes tá distorcido. Como é que você calibra isso? Equilibra isso? Se você tá com muita raiva de uma pessoa, tenta pensar nas características positivas dessa pessoa. Automaticamente, você calibra. E se você tá com muita, você tá fascinado numa pessoa, no teu namorado, o teu pai, toma cuidado, toma cuidado, para, e pensa nas características negativas dessa pessoa. E aí você tende a calibrar, a equilibrar, esse processo de distorção na tua vida. Porque muitas vezes, todo mundo tá vendo o problema, mas você não vê. O teu pai é chato, tua mãe é chata, teus irmãos são chatos, as pessoas são chatas, só o teu namorado, ou tua namorada, que é a pessoa mais maravilhosa do mundo. E você não vê. Aí depois você fala assim, nossa senhora, tava na minha cara e eu não percebi. Justamente por causa de um processo chamado distorção. Distorção. Aí você fala assim, ai Rafael, mas seria tão bom se eu tivesse, se eu tivesse domínio de tudo isso que você fala, você não tem que ter domínio de tudo que eu falo. Você tem que ter apenas domínio daquelas coisas que você, que te pegam no dia a dia. Se você assistir todos os meus vídeos, e for pegando, pronto, você já vai se tornar uma pessoa mais feliz, realizada na sua vida. Porque você tem que captar o que eu falo, e levar pra tua realidade. Porque muitas vezes, tem gente que tem um processo de distorção extremamente calibrado. Sabe assim, ninguém, nossa, ninguém consegue enganar fulano. Porque ele sabe, ele sabe que o processo de distorção, tira um pouco a consciência dele. Então leve isso pra tua vida também. Leva pra tua vida. E outra, não seja uma pessoa acomodada. Se você tem defeito, se você já namorou, três, quatro, cinco pessoas, e não tá dando certo, porque as pessoas estão apontando uma ferida aqui pra você, dói. E você fala assim, ai, pelo amor de Deus, mas quem ama tem que aceitar. Isso não existe. Isso não, ninguém tem que aceitar nada. É você quem tem que fazer uma reflexão, e ver se essa característica vale a pena ser mudada, ou não. Muitas vezes também pode não ser mudada. Às vezes a mulher trabalha demais, o marido reclama, o que que é isso? Ela só fica fora de casa, trabalha demais. Você reflete, bom, isso vai me fazer uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor. Você quem tem que trazer isso pra tua vida. Da mesma forma, é a tua família reclamando da tua ausência. É você quem tem que parar, entender se isso tem que ser mudado ou não. Não são as outras pessoas que tem que colocar o dedo na ferida. É você quem tem que colocar. Ponto final. Mas é importante passar por esse processo de reflexão. É importante conversar com as pessoas. Porque muitas vezes, você vem perdendo companheiros, perdendo companheiras, perdendo amigos, e você, ai, meu Jesus amado, o que que tá acontecendo comigo? Você não consegue perceber o que tá acontecendo. E ai, cabe a você melhorar o teu autoconhecimento. Como é que você faz isso? Conversando com as pessoas. Olha, o que que você acha que eu preciso fazer? Três coisas que eu preciso fazer pra melhorar como ser humano. Apaixonado numa pessoa. Rafael, não dá, não dá, Rafael. E eu não entendi. Ai eu falei, escuta, não tô falando que a gente precisa ter alguma coisa, não. Mas me fala, me fala três coisas, que se eu não tivesse essa característica, talvez daria certo. Mas vem na lata, tap, 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 tap. Se eu mudar hoje, ainda pode dar certo? Não dá, Rafael, porque pra mim, acabou, eu já tô em outra e tal. Maravilha, cada um pro teu canto. Para, não pode ser chato e grudento também não. Aí eu fui perceber, será que essa característica, e realmente era uma característica que me prejudicava. Então, eu passei a mudar essa característica, tá? Não vou contar, obviamente. Mas passei a mudar e comecei a ser mais feliz. Ninguém mais reclamou de mim, dessas coisas. Então as pessoas precisam também da tua vontade de melhorar, mudar, se você achar que isso é interessante, e vai te fazer mais feliz e as pessoas mais felizes, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!